Me dá a imagem, por favor, do Gustavo. Esse aqui é o Gustavo. Gustavo é um rapaz que mora em São Paulo. E com saudade da família, marca de ir visitar os pais. E ele começa a procurar uma forma de chegar até o interior, mas gastando pouco, economizando na viagem, porque a viagem é cara. Então ele encontra aqueles aplicativos de compartilhamento de viagem, onde várias pessoas que fazem a viagem deixam lá à disposição de outras que vão para o mesmo lugar e que acabam compartilhando e pagando o valor bem abaixo daquele que seria uma viagem de ônibus ou de avião. Aí, ele marca esse dia. Segundo as informações, o Gustavo vai nessa viagem para encontrar os pais. Mas Gustavo não chega. O que aconteceu com Gustavo? Família e amigos buscam por uma resposta. A carona não chegou ao seu destino final. Um grande mistério. A última vez que Gustavo foi visto. A câmera de vigilância registra o jovem às marchas de uma avenida. É no interior de São Paulo. Ele iria para Minas Gerais. Gustavo espera por uma carona, que combinou por um aplicativo. É, tudo certinho, né? A menina Andromeda é o número 100, né? Aí, cara, foi o que eu te falei. Vou estar descalço e camiseta acima, beleza? Eu vou, eu estou sem internet, também deu problema com o meu celular. Só que ele não embarcou. Ô, Gustavo, eu estou aqui já onde você está. Estou em frente aqui, o choque na localização. E jamais chegou ao destino. Qual o paradeiro de Gustavo? O que aconteceu com ele? É o que os parentes e amigos do jovem querem saber. Como é possível alguém desaparecer do alcance de todas as câmeras de segurança de uma avenida movimentada? Gustavo, de 25 anos, está em um ponto de ônibus, em frente a um shopping, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Essa é a última vez que ele é visto. Ele tinha realmente marcado uma viagem para a Justiça de Fora, no qual ele ia passar o final de semana vendo a mãe dele e tudo. E do nada, simplesmente daqui, a câmera pega ele com a mochulinha dele e a bolsa dele, do nada sumiu. A família do jovem está intrigada e desesperada busca por notícia. Alguma vez na vida o Gustavo já sumiu? Não, em nenhum momento. E, nesses últimos tempos, ele tinha mudado a personalidade dele? Quero dizer assim, estava mais quieto, estava mais choroso, estava mais preocupado. Você que morava com ele percebeu alguma coisa nesse sentido? Sim, preocupado, mais preocupado e quieto ele sempre foi mesmo. Ele estava mais preocupado. Como ele simplesmente sumiu, sem deixar vestígios? Segundo ele, ele é trabalho que ele conseguiu com um amigo dele, que já trabalhou com ele, porém que estava retornando de entregas. Em troca de mensagem de áudio com o motorista, Gustavo combina a carona. Vou sair daqui às quatro e meia, tá? Eu te aguardo lá. Obrigadão, chefe. Mas ele não aparece, segundo o motorista. Ô, Gustavo, eu estou aqui já onde você está. Estou em frente aqui ao choque na localização. Ele até manda fotos do local onde aguarda por Gustavo. Ô, irmão, eu estou aqui, cadê você? Mas, sem resposta, decide ir embora. Ô, mano, eu vou embora, cara. Tem como eu ficar esperando, eu estou aqui, você não está aqui no local. Estou te ligando aí, só está dando o caixa postal. Segundo a família, Gustavo não tem inimigos. Nunca recebeu ameaças. É apenas um rapaz sem emprego, em busca de uma oportunidade de trabalho. Iria para a juiz de fora, em Minas Gerais, visitar os pais. Marcamos com a família do Gustavo, bem no local onde ele foi visto pela última vez, pelas câmeras de segurança 360. A gente está em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, família do Gustavo, já aqui na frente, aguardando a nossa chegada. Todo mundo muito preocupado, porque o Gustavo nunca sumiu antes na vida. E o que intriga é que a câmera 360 pega o Gustavo, aí quando dá a volta, ele some, não está mais lá. Desapareceu, a gente não tem notícia, a gente tentou jogar nas redes sociais, está tentando até hoje, mas sem obter um resultado. E a gente está desesperado, gente, porque como que uma cama de uma segurança municipal, ela pega no momento e depois do nada desaparece. A gente não sabe se ele pegou o ônibus, a gente não sabe se ele pegou a avenida e sumiu a pé, se ele atravessou e pegou o ônibus em sentido contrário, se ele voltou para a Dutra e foi andando a pé, pegou carona, a gente não sabe. São questões de segundos, é uma questão de segundos. Então, flagra o Gustavo, dá a volta, quando chega de novo, ele some, não está mais ali. Daria tempo dele fazer uma... andar para lá ou para cá? É isso que a gente queria saber, porque assim, como que a gente vai saber se a gente... A imagem que a gente tem dele é que ele estava ali realmente com a mochilinha dele, com o bonézinho, com a bolsa de viagem e do nada. A câmera faz o percurso que ela tem que fazer, porque ela fica na giratória e depois do nada sumiu. Assim, sumiu. A gente não sabe se ele pegou um táxi, se ele pegou um Uber, se ele pegou um... A gente não sabe, porque não tem mais contato nenhum dele na rede social. A gente manda mensagem, a gente liga para o telefone dele e nada. Sumiu. É um desaparecido que literalmente sumiu. Vamos até o local onde ele foi visto pela última vez? A gente está numa avenida bem movimentada aqui da cidade, tem um mercado grande de um lado e um shopping do outro, onde o Adriano está mostrando para você agora. A última imagem do Gustavo. Ele, mochila nas costas, aqui ó, bem no canto desse ponto de ônibus verde. Ele aparece na imagem, eles têm um frame da imagem, o Gustavo, nesse local. Ele para aqui, olha em direção à rua e parece que está esperando alguém. Mas o ponto mesmo de partida seria na avenida principal que sai na Dutra já. Eles não entram dentro de cidade e ficam percorrendo cidade. Então eles só pegam no ponto de Dutra, que seria o portão de lá. E como eles encontraram, daí para frente a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A gente vai tentar, Adriano, mostrar a câmera que flagrou o Gustavo aqui. Ela fica ali, ó, do outro lado da rua, bem no meio. Bem no meio, seria aquela câmera lá. Essa é a câmera 360. Então, o que acontece? Ela faz a gravação do Gustavo, faz 360 e quando ela gira, Gustavo não está mais aqui no local. Ele simplesmente some da imagem, some também da vida dessa família. Vocês acham, vem cá, Débora. Vocês acham que ele foi arrebatado por alguém ou ele fugiu propositalmente? O que aconteceu? Ai, Lívia, de verdade, eu não sei. Porque ele era um menino bom, ele não dava indícios, assim, de pensamentos negativos ou piores, assim. Eu não sei se ele fugiu, fugiu de alguma coisa que a gente desconhece até o momento. O Gustavo era muito calado, ele não abria a vida dele, assim, totalmente. Mas era um menino bem alegre, sabe? A gente na quarta-feira estava sentado na praça em frente à casa da minha tia, a gente estava rindo, todo mundo junto. Então, se ele pensou em sumir propositalmente, é porque ele pensou muito bem escondido. Ele não chegou a falar pra gente. Eu não sei se alguém poderia pegar, ter feito algum mal com ele ou ele ter feito mal. Eu não quero pensar nisso. Eu quero que ele esteja bem em algum lugar, mas eu quero que, pelo menos, ele dê alguma notícia pra gente. Não precisa falar onde está, se ele está se escondendo de alguém, o porquê de estar. Mas, pelo menos, pra minha irmã, que está muito angustiada lá na cidade dela. E a gente, realmente, a cada dia que passa, não tem nenhum sinal de vida dele. O celular de Gustavo não atende, nem recebe mensagens. Não há, também, pedido de resgate. WhatsApp, ligação, mensagem, nada chega pra ele. Um mistério que só aumenta e que, para quem aguarda, angustiado por notícias, parece cada vez mais difícil de ser solucionado. Se o senhor e a senhora têm alguma informação, viu o Gustavo, pode colocar a imagem dele novamente, por favor. Pode entrar em contato com a polícia, 190 ou 181. Seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Pode também mandar mensagens para o Cidade Alerta. A gente vai avisar a polícia e vamos proteger as nossas fontes, como nós sempre fazemos aqui. Então, protegemos o seu nome também.